Depois de dois meses de atraso, enfim, as obras do terminal de linhas urbanas começaram. A empresa contratada tinha até o dia 31 de julho para dar início aos trabalhos, mas as questões relacionadas ao projeto foram resolvidas e o terminal vai aos poucos, ganhando uma nova cara. Uma previsão em torno de dois meses para o término dessa primeira fase da obra. Na sequência, nós vamos passar para aquilo que é o principal, que seria a construção dos banheiros masculino e feminino, para cadeirantes masculino e feminino também, e para as salas da Polícia Militar e da Guarda Municipal. A previsão é que as obras sejam concluídas em cerca de dez meses, já que há muito trabalho a ser feito. O gerente da empresa responsável pelo transporte no município pede a colaboração e a compreensão da população por conta de eventuais transtornos causados pelas obras, que, segundo Armando Bertoni, são realizadas visando o bem-estar dos usuários. Uma obra que nós vamos trabalhar no meio da população, no meio dos nossos passageiros. Então a gente pede que a população entenda que toda essa obra aqui, que vai ser demorada, vai ser muito bem trabalhada, que a população tenha paciência, que nós vamos fazer isso aqui, que é o benefício de todos nós. A população dá sinais de que vai entender todo este transtorno na hora de pegar a condução para voltar para casa, já que, para muitos deles, já estava na hora de uma reforma no local. Eu acho que tem que ter uma reforma, sim. Está precisando de umas prioridades aí, eu que uso ônibus coletivo todo dia, eu acho que tem umas coisas, assim, que está precisando, sim. Faz tempo, só dá uma melhorada, assim, aqui no visual. Já estava na hora, né, porque estava muito feio, né? Uma cidade turística tinha que ser mais bem ajeitada, né? Há também quem cite uma lista de itens que precisam ser olhados com atenção pela empresa responsável pela reforma. É preciso melhorar os banheiros, o piso também, tá? A pessoa deficiente, por exemplo, que não tem visão pró, que é deficiente visual, é ruim para andar, tem que reforçar os bancos, pôr mais bancos, entendeu? Eu acho que isso é uma boa coisa que eles podem fazer aqui.